Ainda sobre incêndios, só que longe dos centros urbanos, no Vale do Mucuri, o combate às chamas florestais recebeu reforço. As ações têm feito a quantidade de fogos diminuir na região, graças a Deus, né? Balança a reportagem aí. Esses aviões são decisivos no combate a incêndios florestais no Vale do Mucuri. A base de operações foi montada no aeroporto de Teoflotone. Equipes da PM e do Corpo de Bombeiros integram o apoio em terra. O gerente da APA Mucuri, área de preservação ambiental, diz que os focos estão reduzidos nos últimos dias. A gente pede que nessa época do ano o pessoal não use fogo para inovação de pastalha, de ceia, operando nessas ocorrências de incêndios. Uma aeronave do IEF, que é o Guará 1, juntamente com dois aviões Air Tractor, que fazem os lançamentos de água nesses locais de incêndio, facilitando aí o trabalho dos brigadistas e aumentando a chance de develar esse incêndio o mais rápido possível. O combate aos incêndios conta com o apoio do helicóptero em Ladainha, que tem uma densa vegetação de Mata Atlântica. A bolsa transporta cerca de 500 litros de água coletada na lagoa da cidade. Além de água, o Guará leva também equipes, ferramentas e suprimentos às equipes em locais de difícil acesso. Metade do ano esses aviões estão à disposição de pulverização de lavouras em todo o Brasil. E a outra metade, com menor volume de chuva, à disposição do combate aos incêndios florestais. O piloto recebe as coordenadas das equipes em terra e vai até o ponto. São 2 mil litros de água despejados em menos de 10 segundos. Um processo de abafamento do foco de incêndio. Os dois aviões voam juntos para os locais mapeados. Após observação do local, despejam a água e retornam ao aeroporto para serem recarregados. Cada voo dura até 45 minutos. Pedro diz que esse tipo de trabalho exige precisão. A gente tem que combater o foco preciso ali para aproveitar o máximo da água que a gente está levando. Então tem que ser bem estudado antes de começar, fazer um planejamento antes para depois efetuar o lançamento em si. As condições de voo em Teoflotone são comprometidas pelo relevo montanhoso segundo o piloto. O vento está ajudando, a meteorologia está boa e o que mais atrapalha é mesmo o relevo. Mas por enquanto dá para fazer o serviço tranquilo. Pedro lamenta ter que apagar incêndios provocados pelo homem em florestas pelo país. Ah, é ruim, né? Porque é um prejuízo que não precisaria ter. Poderia, esse dinheiro que está gasto aí, poderia estar sendo investido em outra coisa. Se uma queimada natural, até se entende, mas sendo criminoso é pior. É um trabalho que exige um treinamento, né? É uma experiência muito grande, né? Até porque transportar a água, né? A água fica em movimento, é sempre mais difícil, né? Teste a 4º dereading de a água, né? Teste a 4º de diagrama,